Citroën, C3 Picasso, 1.6, 16 válvulas, vou mostrar essa oferta aqui pra vocês, veículo 2012, muito novo, sem detalhes de pintura, rodas de liga leve, vou mostrar aqui a parte interna do veículo pra vocês, veículo muito novo, muito bem tratado, ano 2012, completo, com vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico, ar-condicionado, CD player original, direção hidráulica, computador de bordo, apenas 27 mil quilômetros, carro muito novo realmente, está à venda aqui na Classify Carros, vou mostrar a parte interna de passageiros pra vocês, dois encostos de cabeça, note a amplitude que o veículo te traz, o veículo é muito grande, e ao mesmo tempo compacto, é um carro muito conceitual, muito bem vendido aqui no Brasil, C3 Picasso, 2012, está à venda aqui na Classify Carros, Modelo 1.6, 16 válvulas, vou mostrar aqui o porta-malas pra vocês, porta-malas muito amplo, está precisando de um carro compacto, com espaço de carro grande? Esse é o carro pra vocês, Citroën C3 Picasso, 2012, está à venda aqui na Classify Carros, entre em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665, e acesse nosso site, vocedecarro.com, e tire suas dúvidas com um de nossos consultores. Esta é a Classify Carros, negociando veículos, e fazendo amigos. . . Obrigado.